Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Nessa Miranda e está a começar mais um vídeo aqui no meu canal. E bom pessoal, hoje eu tenho a apresentação, só uma palavra muito forte de se dizer, hoje tem a apresentação do Jirilson lá no clube Estuquilamba e vamos nos arrumar para ir para lá. Eu estou tão ansiosa porque hoje eu vou ter uma super arrumação e vocês vão se arrumar comigo. Vou fazer as minhas unhas agora e vou esticar o meu cabelo. Já tenho uma noção do que é que eu vou vestir, só não sei o que é que eu vou calçar, mas acho que vou fazer as unhas do pé também porque provavelmente vai ser um salto, porque o vestido que eu quero usar não vai dar para pôr um tênis. Também o tema é tapete vermelho, então dá, passa aquela impressão de ser algo mais formalzinho, por ser bem real. Então essa vai ser a nossa missão, nos arrumar de tal modo. Então é isso. Agora eu quero ir fazer as minhas unhas, mas estou com tanta preguiça, sério. Tipo, eu já estava sem a coisa desde o manhã, mas... Tenho que encontrar primeiro o meu cartão, senão não tenho unhas. Mas já, é isso e vocês vão acompanhar e... Yeah. E aí E aí E aí Bom pessoal, já saí do salão As minhas unhas estão Feitinhas Nunca tinha feito unhas assim curtas Então estou meio que a estranhar um bocado E fiz as do pé também porque provavelmente Eu vou usar um sapato aberto E nunca fiz Unhas curtas, então ainda estou aqui a estranhar Mas eu acho que eu gostei Vejam só mais Será que está a focar isso? Se não tiver paciência Nunca fiz unhas curtas E estou a estranhar um bocado Acho que vou passar a fazer Dar um ar mais delicado Tipo, não sei Não sei realmente, mas já Vou lavar meu cabelo, depois vou à casa da Rafa Esticar meu cabelo Fazer breche no cabelo Então é isso Vou bobar agora Bom pessoal, já estou aqui A correr contra o tempo Porque o jogo acaba daqui a 40 minutos Eu estou a depender do jogo para sair de casa E o meu cabelo ainda não está feito Porque o Gilson vai sair Do sítio dele para ver o jogo Vai cortar o cabelo E depois Vem vestir rápido E vamos Então Eu estou aqui O jogo vai acabar daqui a uns 40 minutos Então ainda estou aqui Pelo menos já arrumei tudo o que eu vou usar Só que eu estou em dúvida Do que eu vou calçar E da bolsa que eu vou usar Porque acho que nenhuma vai combinar com o vestido Então estamos aqui Neste dilema Mas é isso Eu vou aqui fazer rápido E provavelmente quando aparecer Eu aparecer já com o vestido E na penteadeira me arrumar Então É isso Bom pessoal Já estou aqui em casa E está tudo uma correria Porque eu já estou atrasada E dessa vez eu estou Eu preciso de um pano E isso aqui é ferro puro Como assim? Você vai a parte de segurar? É ferro puro Também fica quente Precisa de uma ticha Eu tenho meio ali Na cama Bom pessoal Então é isso Já estamos aqui Numa correria O cabelo Deu bom As pontas não estão Totalmente lisas Estão Como é que se diz? Estão cheias Então vamos tentar Fazer aqui o penteado E usar o babyliss Absorber E tentar Pois Mas tira mexa Por mexa Está bem quentinho Então é isso Então a Rafa Vai estar aqui A me ajudar Ela vai fazer isso Eu estou aqui A fazer o meu rosto Acho que vai até bem a ponta Hum Vou tentar Acho que foi E assim vai ficar bom E estou a sentir Tentar lhe meter A partir daqui E vamos lá ver isto Quando eu ponho Ele avança Sozinho Eu vou precisar Das duas meias Como é Já vai deixar Cheira a chuveira É porque Ai E também Não está muito bom Não estou a sentir Não sei E agora A mão não está A abrir Abriu Bom pessoal Continuamos o processo Ficamos Exaltas 3 horas A fazer o cabelo Eu só tinha 40 minutos Mas nós ficamos aí 3 horas Do início ao fim Para fazer o cabelo Foi muito trabalhoso E vocês nem sabem O que aconteceu Mas cheguem até o final do vídeo Que vocês vão ver O que aconteceu Com esse cabelo Que deu tanto trabalho Para fazer Mas enfim Eu continuei a me arrumar Enquanto a Rafa Fazia o meu cabelo Mas chegou uma parte Em que eu fazia Ela fazia também Eu fazia um Ela fazia o outro Eu fazia um Ela fazia o outro Temos que alternar Porque senão Vamos ficar ali Muito mais Muito tempo E aí E aí Último de trás Tem que ser especificado Bom pessoal, ainda estamos aqui na luta do cabelo Já vimos que vai ficar tipo Então estamos aqui a enrolar Para não estragar e quando chegar lá Vou tirar Eu talvez não vou conseguir fazer nem só uma foto Em condições dignas Mas eu vou tentar fazer fotos lá Vou tentar, não prometo nada Porque eu não sei como é que vão ser as coisas lá Mas enfim, espero que dê tudo certo Vai dar Graças a Deus, o Wilson não voltou a ligar para mim Ele estava só para parar também Há quanto tempo? Uns 30 minutos Espero que não ligue tão cedo porque ainda temos Esta parte aqui para fazer E aqui podem sair uns 4 e dá Precisa também fazer muita coisa Ai, Jesus Está lá dentro Está lá dentro Está lá dentro E aí Já programam E aí E aí E aí Tchau 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 Bom pessoal, já termino Não é para rir Tchau 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 Bom pessoal, cá estou Como é que foi ontem? O que aconteceu? Por que não gravaste mais? Assim pessoal O que aconteceu ontem Foi que vocês viram o foto Foi prendendo do cabelo Foi a casa da Rafa Estiquei, só que as pontas não ficaram O cabelo não ficou totalmente liso Não ficou todo para baixo como fica normalmente Não ficou bom Não ficou como eu queria Então nós subimos Vimos com o babyliss E estava a ficar super lindo Fica ótimo Até as pontas que estavam todas espirradas Estavam a ficar bem bonitinhas Então eu prendi para os cachinhos Se desfazer ao longo do caminho Quando eu estivesse no carro E meti a toca e fui para lá Chegando lá, eu desfiz no carro Quando eu estava quase chegado, eu desfiz tudo E estava um mimo, como eu mostrei Num dos textos anteriores Só que quando eu vou para entrar para a festa Eu olho para o cacho O cacho diz, não estava lá Mas eu estava estragado Então eu entrei para a festa, aquilo começou a piorar Eu acho que é por causa do vento Começou a estragar o meu cabelo E eu fiquei muito desanimada Então pronto, não consegui filmar muita coisa E quando nós chegamos, o amigo não estava assim tão bom Tinha muitos mais velhos lá e tudo mais As músicas não eram Aquelas que estavam a ver Era uma boa música Era, mas... Né? E o Jilson chegou só às 3 da manhã O Jilson foi cantar às 3 da manhã Nós já saímos de lá muito tarde Eu já estava totalmente cansada Quando ele chegou Mas pronto, foi isso O meu cabelo estragou Eu fiquei desanimada Fizemos fotos lá Vamos, estamos a esperar que mandem para nós as fotos Se eu gostar, vão para o feed Se eu não gostar, paciência aí Vão ficar sem foto no feed Eu tirei fotos com o Jilson As fotos que nós tiramos foi com o Jilson As fotos assim do casal e tudo mais Só que o meu cabelo Se não estiver disfarçado nas fotos Não vou puxar Porque eu depois prendi todo o cabelo Tipo, deixei só aquelas duas mechas E prendi, fiz um puxinho Só que não tinha escova Não tinha gel Não tinha pente nenhum Não tinha nada Então, compreendem Mas pronto, foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado